E aí 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 Olha só onde você quase mandou olha aqui olha só aqui E aí E aí E aí Viu, você tá louco, você bate a cabeça ali. Deus do livre guardes. Protegeu. O Jinda agora tá atento. Aff. Os meninos estão acordados todos. A gente tá lá jogando uma parada. Vai demorar pra dormir, não sei o que. Boa noite. Pode dormir que eu acho que...